Nossa turminha, ainda bem que aquela lua super assustadora desapareceu aqui no Minecraft Porque o nosso mundo tava quase todo destruído Ela ficava colocando um monte de monstros aqui no nosso mundo E agora o céu tá finalmente limpinho Olha que coisa bonita Tá limpinho, não tem mais nenhum monstro Nossa casa tá reformada e não tem nada destruído Nossa Flapjack, aqueles momentos que a lua apareceu É, foi muito assustador né Ai nossa, nem me fale Flapjack A gente teve que lutar até explodir essa lua Ai, ai, ai Mas Pipoca, agora você está... tudo bem? Ah, beleza Olha, eu... Ixi, tá tocando o celular Peraí, peraí, peraí Tô tocando o celular, é... Alô? É... quem fala? Ah, oi Aldeão, tudo bem? É um Aldeão, galerinha Ah, tudo bem Aldeão Então, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem por aí, pela sua vila? Ah, não? Ai, ai Flapjack, tem um Aldeão ligando pra mim Ele falando que tá com problemas na vila dele Ah, mas que tipo de problema você tá tendo? Hum, ai, tá bom, tá bom Eu vou aí, é, eu vou aí então Tá bom, eu tô indo, eu tô indo Nossa, ai, ai Mas, o céu? Ai, peraí, então eu vou aí Aí eu já explico Gente, o Aldeão falou que tem alguma coisa estranha no céu Mas eu acabei de olhar pro céu e não tem nada Ai, 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 eu tô com medo Eu não sei o que tá acontecendo Mas, antes de a gente começar essa aventura E investigar o que tá acontecendo com a vila dos aldeões Eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra receber todas as aventuras novas E agora, bora lá ver O que que tá acontecendo com esses aldeões Eu não tô entendendo nada A Flap Jack, você viu alguma coisa diferente no céu? Eu não vi nada, olha Gente, não tem nada no céu Ai, caramba É, só indo lá pra ver mesmo Olha, vamos lá na ilha dos aldeões Pra ver o que que tá acontecendo no céu Ai, ai, ai Eu não sei Será que aquela lua voltou? Não, não é possível Aquela lua não pode ter voltado A gente destruiu ela É Não tem sentido aquela lua voltar Ou aquele sol Porque tá de noite também, né? É verdade Pode ser o sol Mas não faz sentido Porque ele tá de noite Ai, ai, ai Não tô entendendo é nada Tá, a Vila dos aldeões tá ali E... Ai Que susto Que 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 Gente, vocês viram isso? Ai Credo Vocês viram o céu? O céu tá com um rosto assustador Ai, eu preciso falar isso Flap Jack Flap Jack Flap Jack Ai, não, não, não Não, não, não Não pode ser Não é possível Primeiro sol Primeira lua Depois o sol E agora o céu Com uma cara assustadora Ai, ai, ai Esse Minecraft só tá piorando Tá cada vez mais assustador Ai, 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 ai Flap Jack Eu já achei O que é Que tá dando problemação na vila Ai, tem um monstro Uma cara de um monstro no céu É verdade É muito estranho Ai, ai, ai Flap Jack Eu tô ficando com medo Ai, caramba Nossa Eu não sei Você quer ir me ajudar? Não? Ah, né Óbvio Eu já sabia que você não queria Ai, ai, ai Flap Jack Olha, eu vou ver lá Se eu precisar de ajuda Você vai ter que vir, hein Tá, beleza O Flap Jack topou Então Por enquanto a gente não precisa De ajuda do Flap Jack Então vamos lá Dá uma olhada na vila Pra ver O que que tá acontecendo Se Ai, 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 ai Mas os adeões pediram ajuda Será que aconteceu alguma coisa na vila? Eu não sei Ai, ai, ai Tomara que não tenha acontecido nada com eles Coitadinhos Eles são só aldeõezinhos fracoides Ai, ai, ai Eles são só aldeõezinhos Que ficam fazendo plantação E não fazem mal a ninguém Ai, ai, ai Já não basta os zumbis Que vão na vila deles Atrapalharem eles E agora Esse céu assustador Ai, ai, ai Eu entendi Porque eu não tava vendo Porque ele tava do outro lado Ai, ai Do lado da vila Da vila Que que tá acontecendo aqui? A vila Tá em caos Tem um A vila entrou em caos Galerinha Tá pegando fogo tudo E tem uns monstros de lava De fogo Sei lá Ai, eu acho que são monstros Ai Enviar Caramba Joga a pessoa muito longe Pera Sai daqui Sai daqui Caraca Não, para de me seguir Para de me seguir Monstro Saia daqui Não Não Não, não, não Gente Tá cheio de monstros esses aqui Ai, ai, ai Olha isso Tá tudo pegando fogo Tá tudo destruído A gente precisa Ai, não A gente precisa O que que tá acontecendo? Ai, vocês viram isso? Nossa, começou a fazer um barulhão Nossa, olha, tá tudo explodido aqui Eu preciso voltar pra casa Pra ver o que que a gente tem que fazer Ai, eu vou pedir ajuda pro Flapjack Não tem jeito Eu tenho que pedir ajuda Pro meu amigão Flapjack Porque senão A gente vai ter que Ai, ai, ai Essa vila Ela tá quase sendo Ela tá sendo destruída Ela tá quase Sendo destruída Por completo Na verdade Nossa Não, não, não Eu não posso deixar acontecer isso Porque se acontecer isso Ai, ai, ai É a única vila que eu tinha Pra fazer trocas com os aldeões Ai, ai, ai A gente trocava muita coisa E eu arranjava comida lá também Ai, ai, ai Eu não posso deixar acontecer isso Com os aldeões Flapjack, Flapjack Vem aqui, vem aqui Eu vou precisar da sua ajuda Flapjack Pode me seguir Eu preciso da sua ajuda Ai, ai, ai Flapjack Aquela lua Aquela lua Ela não voltou não Mas o céu agora virou um monstro Também Sim Tá todo mundo virando monstro Daqui a pouco até você vira monstro Flapjack Ai, ai, ai Olha lá pra cima Olha o céu É Você já viu, né Olha Ele tá todo vermelho Com um rosto assustador Olha Eu já sei Aonde eu tenho que arranjar Coisas pra se proteger Desses monstros É no nosso esconderijo secreto Que fica aqui Na base secreta Do Flapjack Embaixo da água Então bora lá Flapjack Bora lá Ai, ai, ai Gente Será que não tem nada No seu quarto, hein Ai, ai, ai Será que aconteceu alguma coisa Na base Tomara que ninguém tenha Invadido a nossa base secreta Na Flapjack Ah, é verdade Olha Deixa eu ver aqui Tem várias armaduras Várias espadas Eu vou pegar essa espada aqui E essa armadura Parece bem bacana Eu vou colocar ela É uma armadura Parece uma armadura De soldado Olha que legal Olha Tem uma arma aqui Vou usar ela Isso Nossa Já estamos bem equipados E tem também Uma calça aqui Que eu quero colocar Quero colocar Essa calça aqui Pronto E agora A gente está Nossa A gente está preparado Caraca Flapjack Olha isso Ai, ai Olha isso Nossa A gente está bem preparado A gente também está Com uma arminha Isso Ai a gente pode Usar ela Contra aqueles monstros Flapjack Beleza Bora lá Agora sim A gente está Bem preparado Estou com uma armadura Aqui Estou com um capacete Super tecnológico E agora Estou preparado Para acabar Com esses monstros Vamos lá Flapjack Você também Beleza Flapjack Ele nunca pega nada Ele sempre vai na mão Que é um piratão doido Ele é um pirata doido E gosta de fazer as coisas Tudo Sem usar armadura Sem nada E pior que ele consegue Olha Vamos ver Cuidado Flapjack Ele joga as pessoas Muito para longe Então Não deixe eles Se acertarem muito Porque senão Você vai ser jogado Para o fim do mundo Agora vamos lá Primeiro aqui Vai, vai, vai Vem aqui Vem aqui Sai Não joga meu amigo Para longe Ah, seu monstrão Isso Beleza Derrotamos um E agora Vem aqui seus monstros Ah, vem Vem Não Apaga isso Ai Caramba Não, na lava não Na lava não Na lava não Na lava não Pera, pera, pera Flapjack, pera Já estou indo Isso Ah, é Então toma essa Ai, ai, ai Sai, sai Sai daqui Isso Pronto Ai, água, água Isso Ah, toma essa monstros Não, não, não Isso Beleza Carrega, carrega Nossa, tem um monte de monstros aqui Flapjack Ai, o Flapjack já fugiu Não acredito O Flapjack Ah, não Está ali, está ali, está ali Beleza Nossa, Flapjack Flapjack, achei que você ia ter fugido Beleza Vamos lá carregar esse negócio agora Isso Agora é só acabar com eles Vamos lá, Flapjack Acaba com eles Acaba com eles, Flapjack Isso Isso, derrota eles Agora é só carregar mais Isso, agora sim Agora sim Então, bora lá Ai, cadê, 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 cadê Cadê os outros? Ah, podem vir, monstrões Isso, achei Vocês estão aqui, né Ai, eu vou acabar com vocês Ah, sai Vem aqui Não Ah, sai Ah, não Ah, é Ai, caramba Nossa Não, não Flapjack, cuidado Isso, beleza Derrotamos E agora Ai, ai, ai Deixa eu ver Ai Ai, a minha vida está acabando Não 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 é para quebrar a minha armadura Vocês Ah Não, Flapjack O Flapjack foi derrotado Ai, não Daqui a pouco ele renasce Ainda bem que a gente está no mundo Minecraft Ai, agora Deixa eu ver Acabou Será que acabou? Ah, não Tem mais um aqui Olha Ele tem a mesma cara desse monstro Ah, é Toma essa Ah, pronto Acabei com ele Ah, tem mais um aqui Ah Que galinha Ah, Flapjack voltou Nossa, Flapjack Acaba com ele Acaba com ele, Flapjack Isso 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 Isso, Flapjack O Flapjack renasceu Porque a gente está no mundo Minecraft E agora A gente conseguiu Eu acho que acabou Olha Ao deus Vocês estão Vocês estão Salvos Agora A gente só precisa apagar Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Ai, 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 ai E vamos apagar essa lava também E beleza, galerinha Eu acho que acabou Mas Se vocês gostaram dessa aventura Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho A gente defendeu A ilha A ilha não A aldeia dos aldeões Aqui A vila dos aldeões Contra Esse céu Assustador Ai, ai, ai Tomara que ele suma Logo Eu vou indo Até a próxima aventura Me segue no Instagram E deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Fui E se inscreve no canal Até a próxima E se inscreve no canal